Fala aí galera, beleza? Boa noite, como é que vocês estão? Domingão hoje, né? Hoje é domingão. Reste 1 de noite, hora de dormir e descansar, porque semana-feira o último pega. E eu acabei ocupando essas minhas luvas aqui e não gravei. Mas consegui ocupar minhas duas luvas aí pra mais 15, galera. Essa daqui foi de primeira e essa aqui falhou. E aí no final eu acabei... É... Deixei mais 15. E hoje o objetivo é pôr a capa mais 15. Então da outra vez eu fiquei fazendo aquela parada de pótion lá e tudo mais. E vocês estão ligados aqui no jogo. Hoje vai ser o seguinte. Em busca da capa mais 15. Beleza? Então ela vai pra mais 15. Ela vai falhar. E... Falhou, cara. Puta que me pariu. Jogo maldito da porra, cara. Filha da puta esse jogo. Ah, cara, mais uma vez. Lá vai nós, tudo de novo. Pra continuar com a passar os toques. Não façam isso, tá? Eu não recomendo. Eu quase vou fazer. Puta, cara. Eu tô muito triste. Muito triste, cara. Olha, ninguém viu. Véio do céu. Véio do céu, cara. Essa capa não vai ficar mais 15 nunca. Puta que pariu, cara. E a capa é diferente Que merda galera, tomara que pelo menos ela fique mais triste Que merda galera, tomara que pelo menos ela fique mais triste Que merda galera, tomara que pelo menos ela fique mais triste Que merda galera, tomara que pelo menos ela fique mais triste Não tem jeito cara, musim desgraçado Vou parar esse aqui pra vocês chorarem um pouco o Mi aqui, não tem muito mais o que fazer galera Sem mais embalações Obrigado ai O K, o K também aqui de Curitiba Obrigado o Mi bem homem de preto Tem o K É ele E o K É ele que me ajudou aqui com a Samita É a Summoner dele E agradeço também ao Felipe Schmidt Felipe Schmidt ai Maior vendedor De Wcoin Jóias e itens Mil porcento Ele é totalmente da consumo e antigasso Da nossa equipe também Beleza? Valeu Pra quem chegou até aqui E acompanhou Tendo essa decepção ai Mais uma hora eu consigo pôr mais skin essa porra Pode ter certeza Então tá gravando pra vocês Valeu Boa noite Abraço Boa semana pra todos